Olá, é muito bom ter você aqui. Agora eu vou explicar como será este curso. Muitas pessoas já vêm nos pedindo um curso online para ajudar nas criações para as mídias sociais. Portanto, pensamos em um curso dinâmico, simples e criativo, mas com a qualidade da VT.com. O curso Design para as Mídias Sociais tem como objetivo apresentar uma rotina de trabalho com planejamento criativo e organização para desenvolver as peças nos aplicativos Photoshop, Canva, SparkPost, com foco em postagens para Facebook, Instagram e WhatsApp. Você vai aprender a desenvolver artes em todas as plataformas, computadores, smartphones e tablets. Conhecendo os recursos criativos do Photoshop, montagem, fusões, animação em GIF, vídeos e até mesmo tratamento de imagens para as mídias sociais, terá um conhecimento profissional. Também vamos apresentar os aplicativos que são utilizados para a criação das peças nos celulares e tablets. O Canva SparkPost, que tem como objetivo apresentar layouts pré-definidos para ajustes rápidos. Sendo assim, ensinaremos os elementos do design, cor, tipografia, diagramação e composição visual. O curso tem certificado, conteúdo rico, com tira dúvidas no WhatsApp e grupo no Facebook. E mais, você fazendo sua inscrição no pré-lançamento, irá ganhar descontos e dicas para fazer negócios em suas mídias sociais. Venha, agora é o momento. Participe do pré-lançamento desse curso.